A senhora desembargadora do ex-mente, a senhora 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 A gente gostaria de cumprimentar a todos, em nome daquele que talvez tenha sido o menor e maior ouvido do Top 89, Dr. Luiz Alvaro. Como disse o nosso diretor do fogo, depois do Top do Hino Nacional, desta apresentação que é uma canção de brasilidade. Depois de um discurso histórico de um Dr. Renato, que nos faz rememorar a história. A história, talvez, nesse prédio lindo e bonito, se resume esses fogos com bobó implantados ainda na era de mamãe de sabóia. E, Dr. Renato, vocês sabem, sacrificaram aqui muitos anos dos recursos, dos parques recursos desta municipalidade, para construir a maior expressão da justiça do Norte da Sia Petrião de Bahia. Deste fórum. Anos e anos da Administração de Paná. Três anos da Administração de Sabóia. Isto há mais de 30 anos. Um lugar cheio de complicações políticas, complicações de latifuntos, da pica pela terra, da posse, da rilagem, próximo às revoltas e à guerrilha do Araguaia, onde advogados que conseguiram como recursos só a honra e à história, com saudade na figura do Dr. Renato, o seu suor, o suor dos juízes, de poucos promotores, muitos atores, construíram a justiça desta vasta região. Hoje estamos aqui, ao sabor do ar-condicionado, a sociedade toda engalanada, vibrando com as nossas conquistas que vieram do passado. Estamos em estado de êxtase. Nessa vez, vestas e construídas a duras penas, com sangue, suor e alguns momentos de lazer com alguma cerveja. Sangue, suor e cerveja. Consolidado estamos e vibramos por isso. Alcim Pirandas, Alcim Pirandas, foi o nosso promotor, a coppia. Nomeado como talentor Pedro Lutovico, para defender a sociedade, defender os maus, 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 maus. Numa justiça, em que ainda se importavam os juízes de Goiânia, que chegavam e ficaram até dependentes do deputado. E ao sabor das intrigas e das dificuldades políticas da época. Totalmente fora de lugar. Eu me lembro da história que nos conta que chegou um juiz de Goiânia aqui, atravessou pelo Maranhão. Ficou na casa do chefe do livro nosso. E aqui, como tinham muitos ratos, as pessoas compraviam por pobres, principalmente as de Goiânia, criavam as comas das casas para comer os ratos. E o juiz deitou lá numa rede. Quando era lá, bastando aquele acordo que olha para cima, está aquela escola de 3, 4 metros de cirângulo. E ele se apavarou, ficou em pé na rede, gritando alucinado. Quando conseguiu tirar o ruído, ele atravessou pelo Porto Franklin e nunca mais. É a história da nossa terra. E aqui mesmo, neste salão, às vezes, Renato, você se recorda, se eu lembro, um público só descendo, e você apaixonadamente defendendo o réu do tribunal de injúria, a doutora Dinaí do outro lado, acusando os juízes, presidindo o tribunal de injúria para absorver o condenado. Mas ainda aqui, se construiu muitas vitórias políticas, nas apaixonadas apurações, onde a gente, brigando volta a volta, até o último voto, e quando se conformava, pedia a recordagem para aí ser um gênero e uma vitória doce. aqui, neste mesmo lado. Aqui, no André, da minha vitória. Presidido pelo doutor desmagador João Alves, nós transferimos a propriedade deste pé para o tribunal de justiça. E lá embaixo, na mera garagem, construímos uma casa com juízes. Eu acho que, talvez, na história dos povos brasileiros, não existe nenhum lugar no Brasil uma casa em que o juiz sai dando foto, a não ser aqui em Tóquio de Lopes, numa inovação da nossa autoridade. Mas aqui também, nesses 39 anos, esse prédio, nessa estrutura magnífica, só teve uma reforma, que nós comentávamos hoje, feita pelo doutor Luiz Otávio, com a ajuda de todos os prefeitos da região, que parece, em um número de 8 ou 9, dos quais se encontram pelo menos 4 aqui. E daqui, hoje, os funcionários, aí, como eu me lembrei assim, da Tecana, eu via, há tanto algum tempo, a nossa Tecana, quando eu considerava que o Tecana, era o Brasil. Era o Natalim, era o Grácio, era a Nazaré, e já chegou a vez da tendência. Mas logo chegará, haverá um carro fome, um bala, e tantos outros, que ainda estamos muito novos aqui, militando na justiça. Tomara que não chegue a vez dos nossos juízes virarem 10 anos. que Ivana, que vá para o Tribunal, seja o pagador, e que alguns alcancem o STJ, e se pudessem até o Supremo, porque aqueles que fazem o sagrado curso da Judicatura do Setenteão, Tocantinense, antes de Goiânia, merecem ir para os pílulos da justiça brasileira. Eu só espero que esta reforma elevem a inauguração dos nossos juízes servidores, para que pratiquem o bem e a justiça ao nosso povo e à nossa rede. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.